A posição pela carência do setor no Palmeiras e em todo o Brasil, vai quebrar no lugar. Lopes, gol! 12 minutos e 50 do primeiro tempo. Lopes, abre a contagem no Parque Antártica. Mauro. O golaço, aquilo que você falava há pouco, aquilo em que apostava o Celso Rote e aquilo que a gente... ...com um efeito só, né? Ainda estava até a impressão de que havia batido em alguém, não bateu nada. Contou com efeito no chute e defeito também do veterano goleiro Vargas, que foi acreditando em alguma outra coisa. Ele pode até dizer lá em Santiago que a iluminação não era essas coisas, mas aí quem brilhou mesmo mais do que... Limpou pra bater, hein? Bateu bonito. Gol! Pissarro para a Universidade do Chile. A 34 e 30 do segundo tempo. E é claro, várias vezes ele vem pra cá, ele tira a bola do pé esquerdo, que é só pra tocar a bola. Ele arruma pro pé direito e eu tô aqui dizendo. Limpou pra bater, ele fica esperando a abertura do ângulo. Mais uma vez o goleiro não teve culpa. Você confere aí na repetição um chutaço lá pelo lado direito. Pelo lado esquerdo do goleiro Marcos e empata o jogo na Universidade do Chile. Mauro. Golaço do Pissarro. De novo de pé direito, de novo de fora da área. Seu segundo gol na Libertadores, o segundo de direito. Faz a virada do jogo pro Lopes. Ele sabe que o Lopes chuta de longa distância. Oh, a bola do Lopes. Arrumou, pode meter uma bomba, tocou. Gol! Ele outra vez a 23 minutos do segundo tempo. Lopes. O Felipe aqui da esquerda enxergou o lance. Ele sabe que o Lopes bate. Aliás, conhece o Lopes lá do Rio de Janeiro. Mas depois o Lopes não deu pra bater inteligentemente. Que foi pra tabela pra fazer esse golaço que você revê aqui na PSN. Dois para o Palmeiras. Um para o Universidade do Chile. Mauro Beto. Se o time não tá entrosado, você tem que abusar do talento que o Palmeiras fez com dois grandes jogadores. Alex, que já dispensa apresentação. E Lopes, que vai dando aí suas caras, seus chutes e seu ótimo futebol. E não só de qualidade.